Agora eu sei Sim, eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei Não me faças mais sofrer Eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor pra você Eu entreguei Sim, eu lhe dei Sim, eu lhe dei Todo meu coração a você Sim, eu lhe dei Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei porquê Fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serras Nas estradas do sul A tua imagem Deixa o céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Oh, San Francisco Oh, San Francisco Oh, pra San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Vou pra San Francisco Vou levar você Pros Estados Unidos Eu sonhei com você Num lugar tão bonito Eu sou brasileiro Oh, 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 oh Eu sou nortista Sou latino-americano Oh, 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 oh Da boca no Amazonas Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Caripeiro do sertão Aqui é só tristeza Amando te dizer paixão Sou um aventureiro Sou aventureiro Caripeiro do sertão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, São Francisco, oh, pra São Francisco